Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, eu tô aqui em Arraial do Cabo, na Praia Grande, mais precisamente, eu tô de aparelho, galera que eu tô sabendo aí, eu botei aparelho, tô com um bocão lá desse tamanho, olha só, tamo aqui na Praia Grande, dá pra ver o visual, né, deve ter uma noção de como é que tá, né, tá lindo demais, tá o galo aí, ó, tá mandando pra galera aí, ó, YouTube, vai pro YouTube. E galera, vamos descer, aqui de cima, a gente tá vendo a manta de tainha lá embaixo, ó, tá passando lá, a turma que é pescador, todo mundo já sabe, né, os caras vêm de longe já, a gente vai descer, vamos dar uma olhada lá embaixo, tá, tem me tico ali embaixo também, ó, limpando, consertando a canoa ali, tá colando a canoa, né, tico colando a canoa, vou mostrar um pouquinho ali pra vocês ali, como é que é o serviço de colar a canoa, não vamos incomodar muito ele não, a gente vai passar por ali, e vai mostrar praia grande também. Aí, ó, prepara depois do almoço, então, depois do almoço a gente vai voltar aqui pra eles, pra eles cercarem a tainha, e vai matar um bocado, vai não? Vai matar um bocado ontem. Aí, ó, mataram um bocado de tainha ontem, e vou matar um bocado hoje também, que hoje tá cheio de tainha, então vamos embora. Vamos nessa, quem não conhece tainha aí, a obra da tainha é a melhor coisa do mundo. Aí, galera aí, ó, moleque, beleza, hein, tamo junto. O melhor guia de Arraial do Cabo, hein, essa aqui vai pro YouTube, é pro YouTube, hein. Depois de você, depois de você, valeu. Valeu. Nossa, eu tô tossindo muito, meu Deus do céu. Pra quem não tá acompanhando aí, Arraial teve uma virada de tempo brava. Gente, teve frio, calor, com frio, com calor. Tudo ao mesmo tempo. Foi frio, calor, frio, calor, frio, calor. Tudo ao mesmo dia. Foram quatro estações do ano no mesmo dia. E aí, meu filho, segura a garganta. Não comento, não. Ai, Bitico, aí, ó. Ai, Bitico, andar de. Eu tô filmando aqui, hein. Tô, filmando pro YouTube, vou mostrar como é que faz o conselho de canoa aí. Tô tossindo aqui igual a velho. E aí, galera, beleza? Isso aqui é Bitico. A galera que acompanha aqui, ó. Bitico. Vocês acompanharam algumas vezes quando eu falei. Lembra aquela família que eu falei pra vocês que tiveram a sacada de fazer um negócio diferente? Do cara que botou a casa dele à venda, comprou uma rede nova? É a família dele. Eu falei isso várias vezes aí aí no documentário já sobre Arraial. Eu contei com a família de Bitico. Foi eles que revolucionaram a pesca em Arraial. Eles tiveram a ideia de pegar uma rede diferente. Eu falei pescar várias vezes. Pescaram e trabalham até hoje com pescaria. Eu falei várias vezes já de vocês, Bitico. Aqui no vídeo, que é do cara. Você, os mirinhos. Falei um bocado já da turma aí já. Nunca trabalhei, Carlinhos, nada não. Só na peça. O que tá fazendo o que aí, Bitico? Conta pra turma aqui. Eu vou fazer um conserto da canoa que tá vazando aqui. Fazer um pequeno reparo. Aí, ó. Que incomoda, aí tem que cuidar, né? Não tem essa só. Só tem essa, né? Tem mais três dessas. Aí, ó. Tem mais três dessas. Então tem que cuidar. Vamos ver que demora mais uns 30 anos a nossa pesca aí. 30 anos eu acho que é muito. A turma tava vendo ali uma manta de tainha ali embaixo. Tem uma manta de tainha, mas ela tá vindo o contrário. É, né? Tainha é de arribada. Arribada é quando ela vem do sul pra cá. Depois ela volta, ela desova e volta. Aí não consegue cercar aqui, não, né? Consegue. Pega? Só que agora eu falo de hoje aí também que tá meio diferente, né, Léo? É, né? Não tem a mesma... Tem a manha, não, né? Tem que ter a manha, né? Tem a manha. Tem a manha, né? Não tem a manha, não tem a manha. Nós não temos apoio nenhum, não, Pê. Tá brabo, né? A cultura vai... Vai esmolecendo. Vitico, essa madeira aí é qual? É ripa de madeira normal ou é uma madeira específica? Essa aqui é cedro. Isso aqui não existe, mano. A gente tinha uma canoa de cedro. Ah. Foi. Que a ressaca tirou daqui de cima em 82. Canoa de cedro? Cedro, perdemos duas redes. Uma de itaí, uma de cação e duas canoas. Ainda tem os pedaços dela até hoje. A gente aproveita pra fazer a... Fazer esses reparos, hein? Essa madeira que eles fizeram. E essa canoa veio de onde? Essa de cedro? Essa aí veio de longe, cara. Eu não lembro qual foi. Foi quando isso que eles perderam? Em 82. Caraca, antes de eu nascer ainda. A canoa já tava aqui já. Em 82. Se ela tá aí até hoje, não acaba não, né? Não. Não acaba não. Aí, Bíblico, quando você botar a cola aqui, você faz isso aqui, ó. Essa aqui é antigona. Essa aqui? Essa mimica. Pra não ficar essa abertura aqui. Tá. Bota uma. Você chega e faz isso, ó. Bota uma talistazinha aqui, ó. Ela bate, ela entra. Entendi. Tá vendo? Essa aqui, Pedro, é... É antiga também. Essa aqui do lado? É. E a de que também? É madeira igual essa daí? Não, essa aí deve ser... É isso aí, Bíblico. Legal, cedo acabou, né? Acabou. Da cadeia? Não, mas as antigas pode, né? Não, é antiga, né? As antigas pode, doutor. As antigas pode, né? Isso aí, aí eu tô cuidando aí, tá enfraquecendo. Não temos aquele, ó. Uma tradição nossa, cara. Muito fraca. Só usa pescador como base pra conseguir as coisas, mas... O pescador mesmo fica só de fora. Fica só de fora. Foi? Batalho pra cima, hein? Não. Ó, pá. Só tá desmandando em manta de talinha aí. É verdade, eu tô vendo aqui. Desmandando aí direto. As manta de talinha ali, né? Olha só. Ei. Aí, ó. Olha lá, só pula lá. Pula lá e sai tudo desmandando. Eu vou dar um cheiro ali na beira ali. Digo, eu vou dar um cheiro ali na beira ali, hein? Pra ele ver ali. Aí, valeu, mano? Valeu, valeu. Acabou que eu volto aqui. Aí, galera, olha isso. Tudo consertando. Aí, Dudu, aí, ó. Vai pra cercar não, Dudu? Linha a boca. Acabou? Sai e voltar. Depois do almoço, então. Vai voltar aqui pra ele ver ele cercando. Tá aí, consertando a canoa. Legal, legal. É isso. Vamos seguir. Vamos seguindo. A gente consegue ver alguns peixes saltando ali, ó. Na frente ali, ó. Tainha saltando ali. Aqui na frente. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos dar um cheiro ali perto da beira. Ver se a água tá gelada. A nossa praia tá bonita pra caramba. Tem um cara ali dando comida pra gaivota. Eu vou falar de cara que é proibido, tá? Proibido alimentar gaivota aqui na roda do carro. Mas é de qualquer lugar, né, cara? Alimentar animais se tivesse é proibido. É certo, né? Só que não. Em qualquer lugar. Beleza? Bom, tamo na Praia Grande. Como eles falaram, daqui a pouco vai ter o cerco. Eles vão começar a cercar ali, ó. Eles vão colocar a canoa na água. Daqui a pouquinho. A gente volta aqui depois do almoço. Pra ver se eles vão cercar mesmo. Vou filmar pra vocês verem como é que é. O cerco da tainha. Se tiver uma tainha ovada aí, né? Vamos ver, né? Se tiver uma tainha ovada. Vocês conseguem levar uma. A ova da tainha, galera, eu vou te falar um negócio. É muito, muito boa. Quem tem a oportunidade de comer aí ova de tainha. Ova de tainha salgada. Você deixa uns dois dias salgando no sol. Ela fica sequinha, durinha. Você vai frita. Tá uma maravilha. Tá muito bom. Deixa eu ver como é que tá essa água aqui. Vamos ver. É, não tá das mais geladas, não. Tá suportável. Tá bem suportável. Tá das mais geladas, não. A praia tá cheia. Assim, tá com gente, né? Não tá vazia, vazia. Padrão aí de inverno, de arraial, tá... Tá até um movimentinho. Não tá muito ruim, não. Isso aqui, galera. Na época... Vamos botar aí. Há 15 anos atrás? 20 anos atrás? Vou botar 20 anos atrás. Os cortes ficavam aqui embaixo. Tá vendo onde tá aquele... Aquele... Posto salavidos ali? Não tinha um posto, não. Só tinha os quiosques. Os quiosques ficavam na beira da praia. Isso aqui é do Cabo também, ó. Isso aqui é do Arraial. Entendeu, Galo? Tô filmando pro YouTube aqui. Aí eu mostro pra galera o Cabo. Beleza? Como é que tá certinho? Ó, ali na frente ali... Tinha os quiosques. Os quiosques que hoje você vê lá na orla... Eles ficavam na beira da praia aqui, ó. Na beira da praia. Tudo na areia. E aí ficava aquele monte de quiosques invadindo a areia aqui. Na época a gente não... A gente não via outra realidade, eu não sei essa, né? Então era o que a gente tinha aqui. E o restante dos quiosques ficavam pra cá, ó. Esse aqui, deck da praia grande. Aí tinha um outro aqui. Tinha um aqui, ó. Tinha um outro aqui. Aí o daqui da frente... Era o quiosque da cachoeira. Porque tinha uma cachoeira aqui em cima. Não sei se a galera aí mais antiga do Arraial lembra. Tinha uma cachoeira. Tem um duto ali, ó. Um cano da Alcalis ali em cima. E aí esse cano saía água. A água descia por ali. Era o que? Era o esgotamento da... Da... Daquela água. Que era captada lá na praia grande. Lá na ponta da cabeça. A água era captada lá. Vinha por essa tubulação aqui, ó. O escorrer chegava aqui. A praia grande, a... O diretor da Alcalis lá, né? Ele abria uma saída aqui. E aí fazia uma cachoeira artificial. E era muito legal. Aí vinha aquela água escorrendo por aqui. Eles colocavam escorrega. Colocavam balanço. Um monte de coisa ali. Era muito legal. Então, esse quiosque que foi feito ali embaixo. A água passava exatamente por ele. Eles tinham várias piscinas ali. Era muito maneiro. Era muito legal. Aí era conhecido como quiosque de cachoeira. Era um dos quiosques mais estruturados, né? Pra época. Que tinha aqui. Era bem legal. Aí tinha esse aqui. Tinha um outro ali na frente. Tinha um outro lá embaixo. E o que aconteceu? Há uns... É... 20 anos, né? Vou falar isso, mas depois eu boto na legenda aqui. Certinha a data. É... Teve uma resolução do Ministério Público. Que eles viram que esses quiosques estavam impactando o meio ambiente. E aí eles foram e tiraram todos esses quiosques daqui. Eu vou filmar pra vocês ali a estrutura de como que era a base dos quiosques. Pra vocês verem como é que era ali. Eu já tô tossindo pra caramba. Eu vou mostrar também como é que era a descida ali da... Do encanamento ali da... Da cachoeira. Tá? Mas a resolução do Ministério Público falou que tinha que tirar. E aí eles foram e fizeram o quê? Tiraram. Só que isso depois que a álcoolis fechou. Porque a... A orla da Praia Grande tinha tubulações da álcoolis ali que passavam água, entendeu? Que ia direto pra... Pra empresa. Porque a galera que não sabe... A água era captada ali na ponta da cabeça, que a galera chama de deck dos pescadores. Mas aqui em Arranha do Cabo é que ela é chamada de ponta da cabeça. E aí era captada ali. Dali ela seguia pra empresa, né? Vinha por essa tubulação, como eu falei com vocês. E ela seguia lá pra aquela chaminé de lá embaixo lá, ó. Nessa reta aqui, ó. Pra empresa, pra resfriar as caldeiras lá. Só que a água passava por onde? Ela vinha por aqui, descia e passava pela orla da Praia Grande. Então por isso que na orla da Praia Grande, durante muitos anos, a gente não teve orla aqui. Entendeu? Porque não tinha como fazer nada ali. Porque de vez em quando a tubulação rompia. Por baixo do asfalto a tubulação rompia. E aí não conseguia ter nada ali. Nenhum tipo de obra, de estrutura, nada. Então não tinha orla. Os coches ficavam por aqui espalhados, entendeu? E aí, em 2006, né? A Alcares fechou. E aí quando a Alcares fechou, a gente começou a ter, a vislumbrar aí a possibilidade de ter uma orla. E aí fizeram a orla da Praia Grande ali. Quando fizeram a orla da Praia Grande, né? Veio a ideia de fazer a orla. A gente começou a pensar no quê? Na possibilidade de tirar esses quiosques daqui. Eles tiraram todos esses quiosques. E começaram a colocar na orla da Praia. Entendeu? E aí foi legal pra caramba. É bárbara? É bárbara a galera ali, ó. Elas são fotógrafas. Trabalham com fotografia também. Eu vou filmar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto